Para realizar as tarefas, é necessário que o aluno abra o aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo. Após abrir, é necessário que o aluno vá em Turmas, selecione a turma onde consta o nome da sua escola, dispense a mensagem em Entendi e vá na prancheta. Aqui, são apresentadas todas as tarefas que o aluno tem para realizar. Após apertar em uma destas tarefas, aparece a data onde a mesma expira e para realizá-la basta apertar no botão azul, Realizar tarefa. Quando o aluno abre a tarefa, ele é apresentado as questões e, após responder todas as questões presentes na tarefa, é necessário que ele aperte em Enviar tarefa. Após isso, será confirmado o envio da tarefa. Para visualizar as tarefas já feitas, vá em Tarefas entregues e abra a tarefa realizada, onde é possível consultar o gabarito da mesma.